Música Aqui eu peguei no meio, o pescador zero em mundo Acabou a assombração que assustava todo mundo Mas um dia eu fui pescar na beira do poço fundo E embaixo da caixa nova eu tornei da outra soma Um pescador vagabundo Música Peguei na beira do poço pra baixo da cachoeira Encontrei o velardinho indo na corredeira Não me tá pegado nada, eu só fui encher na beira O cabombezinho urbado veio sentar do meu lado Começou a brincadeira O cabombezinho urbado veio sentar do meu lado